Moradores do bairro Santa Cruz renderam e espancaram um andarilho que tentou furtar o aparelho celular de uma atendente da padaria e confeitaria Fornalha, na rua principal do bairro. A confusão ocorreu por volta das 11h40 da manhã de hoje. Segundo o relato do marido da vítima que não quis ser identificado, o celular estava no balcão e foi furtado no momento em que a atendente se virou para atendê-lo. O andarilho saiu correndo pela avenida Antenor Elias com o smartphone, mas foi rendido por populares que logo começaram a agressão. No meio da confusão, o andarilho tentou se esconder debaixo de uma Kombi, estacionada próximo ao posto de saúde, mas os moradores indignados continuaram a atacá-lo, esperando a chegada da polícia. Segundo informações da polícia militar, o acusado estava muito ferido e precisou ser socorrido por uma ambulância e encaminhado para o Hospital Geral de Linhares. Como ninguém do bairro quis representar queixa contra o andarilho, a PM realizou apenas o procedimento padrão de registro da ocorrência junto à Delegacia Regional de Linhares e, após ser atendido pela equipe médica no HGL, o andarilho foi liberado. Obrigado. 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 Obrigado.